Mini, realmente precisamos entrar aí? Sim! Eu quero ver o que tem lá dentro. Mini, você é louca! Eu sei! Sim! A porta abriu! Então vamos entrar! Não, não. Veja o que você fez, Mini! Vocês não deveriam ter entrado aqui, mas agora que entraram, estão trancados! Mini, nós estamos trancados! Como encontramos a chave? Pode nos ajudar? Vocês têm que achar as letras E, I e O, e então terão a chave. Mas como? Vocês irão achar a letra E, soletrando a palavra esqueleto. Então primeiro, encontrem o esqueleto. Tudo bem! Esqueleto, louco, esqueleto, engraçado, onde está? Procure o esqueleto, Len! Ah, aquele lá? Isso mesmo! Oi, senhor esqueleto! Você tem uma letra E? Sim! Nós pegamos a letra E! Estou aqui, estou aqui. Como vai? Agora, encontrem a feiticeira com a letra I. Feiticeira louca, feiticeira engraçada, onde está? É isso aqui? Não, Len! Esse é um livro! Ah! Então é esse! Não, Len! Esse é um caldeirão! Aqui, uma foto da feiticeira! Nós a encontramos na parede! É, nós encontramos! Estou aqui, estou aqui! Como vai? Agora, o morto-vivo com a letra O. Morto-vivo, louco, morto-vivo, engraçado, onde está? Ali! Não, Mini! Isso é uma múmia! Ali? Eu acho que não! Uau! É uma vela mágica! Mas cadê o morto-vivo? Aqui, Len! No armário! Estou aqui, estou aqui! Como vai? Bem trabalho! Encontramos as letras E, I, 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 O! E, I, I, O? Eio? O que isso significa? Como isso vai nos ajudar a achar a chave? Uau! Len, veja! Está se tornando uma chave! É! Achamos a chave! É! É! Vamos sair daqui! É! Conseguimos! O que você está fazendo? Eu vi falar de um túnel secreto! Uau! Ele abriu! Vamos entrar aqui! Não mesmo! Eu não quero entrar! Estamos presos agora! Não consigo ver nada! Espere, Len! Estou tentando... Uau! Oi! Tem alguém aí? Bem-vindos ao túnel assombrado Tudo é apavorante O perigo está em todo lado Com uma cara horripilante No profundo escuro da noite Siga sua jornada Cuidado com as paredes fechando E não toque em nada Isso é muito assustador, Mini! Eu quero voltar! Caramba! O que é isso? Se abaixa, Len! Ataque de morcego! Um caixão Quebrado e rachado A porta abriu do nada A múmia morta Já não tão morta Está esfomeada Aranhas assustadoras, Mini! Com um gosma pingando O chão está tremendo, Len! Então não faça barulho! Shhh! É uma noite assustadora Grite pra fugir Não tem saída Nem portas Nem janelas Não tem pra onde ir Ah não! Fim da linha! O que fazemos agora? Vamos lá! Eba! Nós conseguimos! Viu? Não foi tão assustador! Não tem como fugir de mim! Meu nome? Senhor Benacol! Você ouviu isso? O quê? Uma sombra! O que é aquilo? Onde? Veja a janela! Quem está na janela? Veja, Len! Quem está na janela? Hã? Um esqueleto? Está dançando! Uma múmia? Está praticando! Não importa quem está lá! Não olhe! Pra janela! Não se preocupe, Len! Não se preocupe, Len! Quem está na janela? Quem está na janela! Quem está na janela? Um fantasma! Ele diz buuuu! Um vampiro! Não importa quem está lá! Não olhe! Pra janela! Quem está na janela? Quem está na janela? Quem está na janela? Quem está na janela? E é verde Que legal assim! É Halloween! Quem está na janela? Quem está na janela? Cinco monstrinhos embaixo do colchão Um deles saiu e bateu a cabeça O Léo chamou a Minnie que disse então Não tem nenhum monstro embaixo do colchão! Quatro monstrinhos embaixo do colchão Um deles saiu e bateu a cabeça O Léo chamou a Minnie que disse então Não tem nenhum monstro embaixo do colchão! Três monstrinhos embaixo do colchão Um deles saiu e bateu a cabeça O Léo chamou a Minnie que disse então Não tem nenhum monstro embaixo do colchão Dois monstrinhos embaixo do colchão Um deles saiu e bateu a cabeça O Léo chamou a Minnie que disse então Não tem nenhum monstro embaixo do colchão Um monstro embaixo do colchão Um monstro embaixo do colchão Um monstro embaixo do colchão Ele saiu e bateu a cabeça O Léo chamou a Minnie que disse então Não tem nenhum monstro embaixo do colchão Nem nenhum monstro embaixo do colchão Um monstro embaixo do colchão Eu ouvi histórias sobre esse lugar, Minnie. E não são nada boas. Eu também ouvi algumas histórias. E são muito legais. Tique-ti-taque-ti-toque O rato olhou pro relógio Bateu uma hora e ele foi embora Tique-ti-taque-ti-toque Tique-ti-taque-ti-toque O fantasma olhou pro relógio Bateu duas horas e ele foi embora Tique-ti-taque-ti-toque Tique-ti-taque-ti-toque O esqueleto olhou pro relógio Bateu três horas e ele foi embora Tique-ti-taque-ti-toque Tique-ti-taque-ti-toque A bruxa olhou pro relógio Bateu quatro horas e ela foi embora Tique-ti-taque-ti-toque Tique-ti-taque-ti-toque Que horas são? Um piru olhou pro relógio Bateu cinco horas e ele foi embora Tique-ti-ti-taque-ti-toque Este relógio é muito doido, Minnie É o melhor relógio de todos Tique-ti-taque-ti-toque A múmia olhou pro relógio Bateu seis horas e ela foi embora Tique-ti-ti-taque-ti-toque Tique-ti-taque-ti-toque Tique-ti-taque-ti-toque Já chega, vamos sair daqui Não, Len, veja quem está vindo Tique-ti-taque-ti-toque O morto-vivo olhou pro relógio Bateu nove horas e ele foi embora Tique-ti-taque-ti-toque Tique-ti-taque-ti-toque Uma alma olhou pro relógio Bateu dez horas e ela foi embora Tique-ti-taque-ti-toque Tique-ti-taque-ti-toque O gnomo olhou pro relógio Bateu onze horas Tique-ti-taque-ti-toque Tique-ti-taque-ti-toque O zumbi olhou pro relógio Bateu doze horas e ele foi embora Tique-ti-taque-ti-toque Por que a gente sempre tem que ir em lugares assustadores, Minnie? Porque é divertido! E desafiador! E também arrepiante! Oi! Quem é você? Eu moro ali! Eu moro ali! Onde? Lá na Bahia? Lá na Bahia? Onde lobisomens oivam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu uma caveira Falar com uma menina Lá na Bahia Uma bruxa? Uma caveira? Lá na Bahia Onde lobisomens oivam Onde os lobis passeiam Atrapalhar eles Nem me atreveria Nem me atreveria Lá na Bahia O que um espírito faria em uma piscina, Minnie? Lá na Bahia Onde os esqueletos dançam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu uma tumba Em uma caverna Lá na Bahia Vamos àquela caverna! Aquilo é uma mão? Lá na Bahia Onde os fantasmas gritam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer Vocês não querem ver Eu desaparecer Lá na Bahia É aqui que eu moro Aqui? Ela era um fantasma? Eu sei! Isso não é incrível! Oh! Se você está contente Quebre os ossos Quebre os ossos Se você está contente Quebre os ossos Se você está contente Quer contar pra toda gente Se você está contente Quebre os ossos Se você está contente Mostre as presas Mostre as presas Se você está contente e quer contar pra toda a gente Se você está contente, mostre as presas Mostre as presas Se você está contente, diga bu Se você está contente, diga bu Se você está contente e quer contar pra toda a gente Se você está contente, diga bu Se você está contente faz uma poção Se você está contente faz uma poção Se você está contente e quer contar pra toda a gente Se você está contente faz uma poção Se você está contente ria muito Se você está contente ria muito Se você está contente e quer contar pra toda a gente Se você está contente e ria muito Felícia das Bruxas Onde estamos? Por que estamos aqui? Esse esqueleto se chama Júnior Júnior? Quem é Júnior? Olha, Len! Aquele é o Júnior! João, João Sim, papai Comendo doces Sim, papai Que cor eles são Vermelho, papai Abra sua boca Ha, ha, ha! João, João Sim, papai Comendo pirulitos Sim, papai Que cor eles são? Amarelo, papai Abra sua boca Ha, ha, ha! João, João Sim, papai Comendo gelatina Sim, papai Que cor ela é? Que cor ela é? Pede, papai Abra sua boca Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Oh, João, João Sim, papai Tomando suco Sim, papai Que cor ele é? Azul, papai Abra sua boca Ha, ha, ha! João, João Sim, papai Comendo chocolate Sim, papai Que cor ele é? Marrom, papai Abra sua boca Ah, ah, ah 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 Oh, oh Hum Oh Hum Hum Cheat Tchau!